Salve, salve rapazes do meu canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aí, rapaziada Vamos que vamos, trazendo, como sempre, Marreta Show, trazendo mais novidade pra vocês, tá rapaziada E a concorrência sempre chorando, sempre chorando, sempre chorando, tá bom gente Então, vamos trazer mais uma novidade pra vocês aí, rapaziada Vamos lá, eu tenho uma ótima novidade pra vocês aqui, tá hoje, tá Rapaziada, a corridinha mod, corridinha mod no PS4, voltou pessoal, voltou, voltou a funcionar a corridinha mod no PS4, tá bom Estou trazendo pra vocês aqui, em primeira mão pra vocês aí, tá bom Vou estar trazendo em primeira mão pra vocês aí, exclusivo, Marreta Show, sempre fortalecendo a comunidade E o recalque sempre ficando fodido, sempre ficando pra trás, tá bom rapaziada Então, vamos lá, gente, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó O site do Criminal Mods aí, tá bom, voltou a corridinha mod, tá bom Para quem não botou a corridinha, bota agora, bota agora, tá O único defeito, o único problema é o que? Qual que é o único problema? Tá caro, não tá barato, tá bom Não tá barato Estamos aqui no site do Criminal Mods, tá bom pessoal, ó Vou deixar o link aqui na descrição do site dele, tá bom Ó Não me perguntem como faz, como que é, que eu já expliquei 10 mil vezes Não me chamem no Instagram perguntando Tô aqui apenas indicando que é um serviço que vai ajudar a comunidade, tá bom Então voltou, tá bom Quem quiser fazer, faça Quem não quiser, não me enche ao saco Beleza rapaziada? Você vê aqui, ó Aumento de conta, tá bom PS4, tá bom Aumento de conta PS4, rapaziada Ó Ó, olha isso rapaziada Olha que maravilha, gente Olha isso, ó Aqui, ó São os serviços que ele oferece, tá Esse negócio de nível, pra mim não compensa Tá ligado, não compensa Mas tá aqui, ó Que manda isso aqui, ó Corridinha Corridinha rápida dupla, tá bom Double Fast Room, tá 87 euros, mano Ele tá cobrando a corridinha, meus parceiros 87 euros, mano É muita grana, mano Clicou aqui, ó Só colocar Ó É só colocar O seu e-mail Sem EPSL E seguir os bagulhos dele lá, tá bom E seguir as paradeiras aqui 87 euros Eu até fiz uma simulação aqui, ó Eu não sei se vai ser em euros o pagamento Se vai ser em Em dólar Eu acho que é em dólar Mas vamos ver aqui 87 euros Em real brasileiro Vai dar 484 reais Pra pôr corridinha na sua conta Eu acho que vale a pena Você colocar numa conta sua Principal, né Tipo, você Se tem uma conta principal Acho que vale a pena Você botar na sua conta, né, mano Tipo Pô 484 reais, mano Fora o IOF, né Que veio 6% Em cima dessa Dessa compra aí, entendeu Então vai dar mais ou menos Quase 500 reais aí Vamos botar 500 reais Na ponta da caneta É É o preço de uma conta É o preço de uma conta Tá É Eu Bom Fiz a minha parte Trazer pra vocês Essa novidade aí Espero que vocês Curtam aí o vídeo aí Tá bom É isso, mano Quase o preço de uma conta Pra colocar corridinha Tem outro serviço aqui Ele oferece, ó Ó Veículos da Pegos Voltou Aumentou Nossa Antes era Antes era mais barato Era 24,99 Eu paguei isso aqui, ó Ó Todos os preços Voltaram Com Um pouquinho Super faturados Ainda, mano Criminão Tá botando a faca Dos caras aí, mano Tá metendo a faca, hein, mano Puta que pariu, mano Level 120, ó 59 euros, ó Rapaz É só peixeirada, hein, mano É só peixeirada, hein, meu parceiro É só peixeirada, hein Tem bastante coisa no site aí, ó Vale a pena dar uma olhada Tá bom Vou deixar na descrição desse vídeo aqui Esse site Tá bom, rapaziada Então é isso aí Marreta Show Trazendo mais uma novidade pra vocês aí Tá bom, rapaziada Espero que vocês curtam aí Nosso vídeo Beleza Tamo junto aí Tá bom Tá bom O recalque tá foda O recalque tá foda, rapaziada Tá Eu, ó Vou deixar a minha opinião aqui nesse vídeo Tá bom, gente A minha opinião nesse vídeo aqui Eu acho que Vale a pena você botar a corredinha na sua conta Assim como Essa aqui eu botei no crime, não Essa aqui, ó Essa aqui tá no PS5 Vale a pena você colocar Numa conta principal sua Tá Numa conta principal sua Vale a pena, mano Tá ligado Você investir esse dinheiro Tá bom Agora se for uma conta Ah, vou fazer pra vender Vou fazer pra isso Eu acho que não compensa não Tá bom Compensa não Eu acho que compensa somente na sua conta Tá bom Então, gente Dito isso Espero que eu tenha ajudado mais uma vez a comunidade aí Tá bom Mais uma vez aí Tá trazendo pra vocês aí Essa Essa novidade aí Do Criminal Mods Vou deixar o site aqui na descrição Beleza Vou deixar o site na descrição Tá bom Lembrando que é muito fácil você fazer a compra lá Tudo certinho Beleza Caso tenha algum problema Eles ressarcem você Tá bom E é isso, gente Eu vou tá Eu vou tá Finalizando esse vídeo aqui Espero que Eu tenha ajudado vocês aí Mais uma vez aí Tamo junto Um abraço a todos Fique com Deus Beijão do Marreta aí Tá bom E cal... Recalcado Calma, Recalcado Comedor de TBS Calma Você tá muito putinho